Pés do quadril, vou fazer pegada lá na gola dele, na lapela dele. A outra mão já veio aqui na calça, vou empurrar ele, agora eu vou sentar e entregar a lapela. O que eu faço agora? Vou trocar a pegada lá, tirar as costas dele. Aqui ele já está todo ruim para ele em cima, vou fazer pegada lá na faixa dele, vou escarrando aqui, vou abraçando a minha mão como que já está. Agora eu vou soltar a lapela, agora eu posso soltar a lapela e ganhar as costas dele. Eu fiz 6 pontos com a inversão, caldo por baixo.